Salve, salve família! Chegamos ao dia 8, finalmente, do desafio ShapeFWM. Douglas, o que é esse desafio? É um desafio para você queimar muita caloria, assim ó, ficar com um shape bonitão, bolado, treinando em casa. Onde você vai encontrar esses vídeos? Aqui no meu canal, ó, vai lá na minha página, na place. Desafio ShapeFWM em 15 dias. Todos os dias estão sendo postados lá, e claro, né, eu tô treinando, quero ver você treinando, e chama os seus amigos que estão querendo perder peso, porque, mano, tá muito bom, tá muito bons os treinos. Hoje a gente vai focar em coxas, vai ser um treino bem bacana, vamos focar em peito e tríceps. São exercícios bem simples, bem fáceis, que você não vai precisar de equipamento nenhum. E para finalizar, a gente vai detonar o abdômen, fazendo aquele treinão abdominal destruidor e avassalador, né? Mas vamos para a parte mais importante. Qual vai ser o exercício de hoje? A gente vai treinar avanço funcional, é bem fácil, beleza? A gente vai ficar nessa base, vamos colocar uma perna lá na frente, ó, desceu, subiu, voltou. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. O legal desse movimento, ainda mais para quem quer treinar avanço ou afundo, ele se torna mais fácil, porque você está conseguindo observar o movimento. Então, durante a execução, ó, você vai manter a sua perna na direção do seu ombro, ó, sempre alinhada. Quando jogar lá na frente, dá uma leve espaçada para a lateral, ó, para ter o quê? Aquele controle do movimento, conseguir descer, subir tranquilamente e impulsionar, voltando para trás. Estourando bem mais simples o movimento. Curtiu a dica? Então, vamos fazer mais uma vez, só para vocês verem como é que funciona. Perna aberta, joguei lá na frente, ó, um, voltei, dois, voltei, três, voltei, muito fácil, né? Quatro, voltei. Agora é sua vez de praticar o treino completo, vai estar aqui embaixo na descrição, tá? Você vai ver o link do meu grupo, grupo Família FWM no WhatsApp. E lá eu vou deixar todos os treinos, sem exceção, para que vocês consigam fazer também. Tá lá, tudo relacionado, bonitinho. Treino um, dois, três, quatro. Tá todos os dias, até o dia quinze vai estar lá, para vocês poderem treinar. E claro, né, as dinâmicas você vai achar aqui no canal. De como faz a execução, como é que faz os movimentos e os tira dúvidas. Vai sempre ser tirado por aqui, beleza? Então, vamos para o próximo. Flexão. Pô, Douglas, eu sou novato, não consigo nem fazer dez flexões. Aí, isso é dica para um brother aí do canal que pediu aquela dica para conseguir fazer dez flexões, no mínimo. Então, vamos usar o segredinho? Primeira coisa, ó. Aqui, vou colocar o joelhão no chão, vai se tornar mais simples. Dois, braço sempre vertical, para a gente conseguir encaixar ali dentro, ó. Aqui dentro. Se ele estiver muito próximo, ele fica difícil de executar um movimento. Então, sempre manter um pouco a frente, perto do ombro e impulsiona. Um, dois, três, quatro, cinco. Bem fácil, né, ó. Seis, sete, oito, nove e dez movimentos. Muito simples. Nossa, Douglas, isso aí é muito fácil. Ó, se você conseguir fazer também sem o joelho no chão, não tem problema nenhum. Mas, para quem está querendo iniciar realmente, chegar a mais de dez flexões, a jogada é fácil. Usa o joelho no chão, coloca uma série onde você consiga mais repetições. E, com o tempo, você vai ganhar mais resistência e vai se tornar muito mais efetivo o exercício. Douglas, o que eu posso fazer para ajudar o canal? Já se inscreve, já deixa o like, compartilha o vídeo com seus amigos. E, claro, né, se você não é membro, sim, membro aqui da família FWM. Vem aqui, ó, tá vendo a minha foto? Clica nela, bem do lado direito, vai estar lá. Seja membro. Você clicando lá por cinco reais, você, além de ajudar o canal, você também vai ter acesso a vídeos exclusivos do canal, aonde vai ter vídeos antecipados, treinos antecipados, vai ter muita coisa boa. Então, vai a uma vantagem incrível para você que está querendo. Treinar em casa, você que está querendo desenvolver. E, claro, né, você que é VIP, tem todo o privilégio. E vamos lá para o treino? Próximo exercício que a gente vai treinar. Flexão diamante. Só que não voltado para o peitoral. A gente vai focar ele no tríceps. Como assim dá para treinar tríceps? Não é peito, é tríceps, é ombro? O que eu trabalho? Tríceps. No final, eu vou tirar a camisa para vocês verem também o resultado. Como eu estou doente, então eu vou evitar ficar pegando resfriado. Mas aqui, deixa eu ver. Vou mostrar daqui a pouco. Dessa forma, tá? A gente vai manter bem na frente, um pouco alinhado com o queixo, tá? Você não precisa descer lá embaixo para ser um movimento eficiente. Só um pouquinho, ó, e contração. Só um pouquinho e contração. Um pouquinho e contração. Três, quatro, cinco, seis. Fácil, né? Cara, não vou chegar. Vou conseguir chegar a dez, porque ainda estou recuperando de um mal estar. E já bateu minha resistência. Então, vamos lá. O que que isso vai pegar? O nosso tríceps. Douglas, você poderia mostrar o um e o dois para mim? Para mim poder entender? Calma, 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 família. Vou deixar a Laís falando, tá? Segura aí, Laís, para eu poder tirar a minha camisa. Pode falar, Laís, porque eu não consigo falar daqui. Tá, ok. Então vai tirando a camisa enquanto eu vou falando. E é isso aí, gente. Eu quero saber como que está o treino para vocês do desafio. Pode dar para você de volta? Sim, pode me devolver. Bora lá. Então, família. Para quem não acha que pega o tríceps, né? Ele pega muito fácil. E a jogada. Eita. Fazer ao vivo sem cortes é engraçado demais, família. Então, o peitoral, a gente vai fazer a mesma base, se você já sabe treinar. É bem simples. Mesma base de ombro. Levantei o quadril. Desci, ó. Nada de cotovelo para fora. Isso vai lesionar, tá? Sempre cotovelo para dentro. Desceu e subiu. Um, dois, três, quatro, cinco. Bem fácil. Não vou fazer mais que literalmente que nem eu expliquei. Eu ainda estou recuperando. Minha resistência está esteiramente baixa, família. Isso aqui já me cansa muito. A diamante. Segredo dela. Sempre um pouco aqui, ó. Entre a cravícula ou o queixo, que vai ficar parecido. A dimensão. O braço, ó. A gente vai esticar ele 100%. Nada de manter ele flexionado. Vai ser estirado. Então, ele não tem utilidade nenhuma se você descer lá embaixo. É tipo uma perca de tempo. Então, aqui, ó. Curtinho. Contrai. Contrai. Contrai, ó. Então, o grande segredo é a contração em cima. Então, desci. Contrai. Desci. Contrai. Isso vai ajudar a detonar muito o seu tríceps. Se você ainda não aprendeu a fazer essa contração, comece a praticar que vai dar um resultado absurdo no seu treino. Próximo exercício que a gente vai treinar é abdominal bicicleta em pé. Dá pra treinar em pé? Dá. E o foco dele principal, vou até levantar aqui, né? Pra vocês verem o meu abdômen bonitão. Hipertrincado. Ele é bem fácil, ó. A gente vai colocar a mão aqui, na orelhinha. Levantou o joelho. E rotacionou. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. O legal desse movimento é que ele é o multicular. Ele trabalha muito. Trabalha a coordenação. Se você tem problema de coordenação, ele é ótimo. Porque você começa a desenvolver algo diferente, algo pra estimular o seu conhecimento. E claro, né? Pra melhorar também, ó. A sua locomoção. Locomoção. Assim que se fala. Locomoção. Locomoção. E você tem um controle corporal até melhor. Então, vamos pra mais uma. Pode pegar mais distante, Leandro, por favor. Aqui, ó. Mão na cabeça. Subiu, ó. Cabeça sempre olhando pra baixo. Pra você ter um controle. Joelho e cotovelo junto. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. Muito fácil, né, família? E o legal desse movimento, quando vocês fizerem, pra você ter um controle muito melhor durante a rotação, ó. Sempre acompanha com o seu olho. Se você tiver enxaqueca, vai um pouco mais tranquilo. Não precisa ir tão rápido. Vai de boas, ó. Não precisa nem sair correndo. Vai lá, vira o olho primeiro. Aí depois você traz o braço. Vira primeiro. Depois traz o braço. Cara, você vai conseguir detonar nesse exercício. E o legal dele, é que eu perdi muito peso na moral, família, ó. A Camila antigamente ficava travada no meu corpo. Agora, ó. Contrai. Olha, ó. Durante a rotação. Contraindo, ó. Um, dois, três, quatro. Viu como é simples? Agora eu quero ver vocês praticando. Deixa eu abaixar aqui, que tá meio frio, né? Senão a Laís vai me arrebentar. E é isso, família. Eu espero que vocês tenham curtido. O desafio tá rolando. Por enquanto, ainda não tô treinando. Mas tô conseguindo fazer os vídeos, deixar mastigado aí pra que vocês consigam treinar. E dúvidas, cara, coloca aqui na descrição se você tá fazendo o desafio, como é que tá sendo pra você. Se tá te ajudando, se você tá indicando pros seus amigos também. Isso vai fazer uma diferença absurda. Brother, você que tinha pedido aí, ó. Tá aí uma dica pra você poder fazer mais de dez flexões e detonar tudo no treino. Então, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele like, aquele joinha maroto, hein? Aquele joinha super maroto. E claro, né? Se você não é membro do canal, clica aqui na minha foto. Do lado direito vai tá o quê? O ínculo, né? Pra você se tornar membro. Só clica lá. Por cinco reais você vai ter acesso a vídeos exclusivos e antecipado do canal. Não fique por fora. E com certeza, FWM é pesado demais. História é tudo. Tchau, tchau, família.